Obras para a gente irremativo a pegar, porque às vezes a Alfreda ajuda alguma coisa que precisa, tá? Depois eu vou passar uma listinha, um grupo, das coisas que a gente tem que fazer em terra, das responsabilidades. Quem tem que chequear equipamento de segurança, quem tem que checar se tem protesto ou percurso, checar o fundo, talhinha, comida, tudo isso quer ter um dono, tá? Vamos supor, eu vou ficar com a questão de checar se tem gente que tem protesto e modificação de aviso de Renata. Guije, que conhece o barco, deve ficar responsável por elementos de segurança, se é inspeção, habla com Guije. Renato deve ficar responsável por comida. Leonardo, por la sentina, e vemos quem quer ser responsável pelo fundo. Você? Ok. E por uma cerveça. Cerveça? Por outro. Assim, não é que só você, só eu vou usar a linha para o fundo. Sim, é responsável. Se está sucio ao fundo, eu vou procurar os danos, que corteamos. Eu vou ajudar com tudo, para não me souber a carregar, para não ter pelota sem dano, para não ter água sem dano, ok? Uma questão de logística que eu não sei qual é a melhor, se o barco sair e não pegar esse antropé, ou venir de alto. Vamos decidir isso. A rica do que vamos... Vamos começar a chegar no horário de regata, porque estão todos eles aqui. Vamos sair a fazer locations às 10h. Porque sempre está às 11h. O lanes, que o caixa é às 11h e às 11h. Ah, até às 11h. Nove e meia. Nove e meia, melhor. Nove e meia local. Nove e meia e saem das ...